Fala galera Geek, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar trazendo um vídeo, eu vou estar começando uma parte nova do canal, que eu já vinha trabalhando nele, que é o Geek World News. É uma parte do canal que eu vou estar trazendo vídeos, notícias quentes, assim que sair eu vou estar trazendo para vocês. E hoje eu tenho a notícia do mundo dos games, que é o possível lançamento do Super Nintendo Mini, que teremos esse ano ainda, possa ser, e para fãs de StarCraft, uma ótima notícia para os fãs de StarCraft, e passou despercebido, e muitas pessoas ainda não sabem, eu estava até comentando, e será a notícia sobre Bayonetta, sua chegada de Bayonetta para o PC, que já faz uns dias que está aí. Então galera, vem comigo e vamos para as notícias. Uma boa notícia para fãs da Big Nintendo. Super Nintendo terá visão miniatura ainda esse ano? Algumas fontes indicam que o console terá edição comemorativa nos modos do NES Classic Edition. Por meio de fontes, o site Eurogamer declarou que a Nintendo trabalha em uma versão miniatura de um de seus consoles mais icônicos, o Super Nintendo. De acordo com informações do site, o Super Nintendo Mini deve chegar às lojas no final deste ano. Lançado em 1990 no Japão e 1991 nos Estados Unidos, o Super Nintendo é uma das plataformas de maior sucesso de todos os tempos, vendendo mais de 49 milhões de unidades e possuindo uma vasta coleção de jogos como Donkey Kong, Super Mario e Street Fighter 2. O primeiro StarCraft fica de graça para baixar no PC e Mac. A Blizzard teve uma ideia muito boa para seus fãs e pessoas que quiserem lembrar do início da série, colocando de graça para download o jogo completo. Além de tornar o jogo gratuito, o update mais recente corrigiu alguns problemas e fez melhorias na compatibilidade com sistemas operacionais modernos. Essa dica é para quem quer jogar Bayonetta no PC. Bayonetta é um jogo de ação para Xbox 360, Playstation 3 e Wii U e recentemente para o PC. Dirigido por Hideki Kamiya, bastante conhecido por dirigir outros jogos como Dave McRae, Okami e Beautiful Joy. O jogo foi desenvolvido pela Platinum Games e contou com a publicação da SEGA. Passando-se em uma cidade fictícia na Europa, o jogo se centra sobre a sua personagem de título, Bayonetta, que pode utilizar 4 revólveres, entre outras armas e executar ataques mágicos para derrotar vários inimigos. Bayonetta é um dos poucos jogos que já conseguiram a nota máxima na conceituada revista japonesa Famitsu. Lembrando que Bayonetta já faz alguns dias que está no PC. E essas foram as notícias de hoje do Geek World News. E que a força esteja com vocês. Até a próxima! Beleza! Beleza! Beleza!